Fala pessoal, tudo bem? Ó, esse é mais um vídeo da nossa série FAC Frequentest Quest, são as perguntas frequentes, aquelas dúvidas que a gente mais ouve aí dos síndicos, moradores, nas assembleias que a gente participa. Esse é o vídeo 32º. Se você perdeu algum vídeo dessa série, clica aqui no card que eu vou deixar, você vai ser direcionado pra essa playlist, e lá tem mais de 40 vídeos falando a respeito aí de várias dúvidas de portaria remota. Se você não achou a sua dúvida, então deixa nos comentários que a gente vai trazer esse questionamento, vamos trazer isso num tema, num vídeo pra você aqui no nosso canal. No nosso canal tem mais de 600 vídeos, então com certeza alguma dúvida que você tem aí sobre portaria remota deve ter algum vídeo já gravado aqui no nosso canal. Bom, você me conhece, meu nome é Valter Hugo, eu sou o CEO da minha portaria.com, hoje com mais de 300 condomínios em plena operação de norte a sul. Condomínio desde Manaus até Curitiba, a gente tem uma operação centralizada, e isso traz a padronização da prestação de serviço nesse serviço chamado portaria remota. Tá legal? Bom, a pergunta de hoje é quanto tempo leva pra um pedestre ser atendido? Produção, coloca aí o print do atendimento no primeiro toque. A minha portaria.com lançou um desafio e lançou um objetivo, né? A gente entende que qualidade pro cliente nessa prestação de serviço no que tange o atendimento, é um atendimento rápido, efetivo. E a minha portaria.com, com esse objetivo, ela atende as ligações no primeiro toque. Não importa o dia da semana, não importa o horário, qualquer dia, qualquer horário, você tocou o interfone, antes de dar o primeiro toque, a minha portaria.com, a nossa central vai falar portaria bom dia, portaria boa tarde, portaria boa noite, a gente vai te atender no primeiro toque. E isso é muito importante pra satisfazer a necessidade do pedestre, que tá lá fora, em relação à sua visita, né? Então, o pedestre, entregador, delivery, ou então o prestador de serviço. Tocou no primeiro toque e tem que ser atendido. Você precisa exigir. Se hoje você tem uma prestação de portaria remota aí no seu condomínio e não é da minha portaria.com, então exija imediatamente que a empresa faça o atendimento no primeiro toque. Gente, o que é importante dizer? Uma coisa é eu atender no primeiro toque. Portaria bom dia. Ou seja, meu operador, ele naquele instante está disponível pra ouvir o que o pedestre quer e, consequentemente, interagir com o condomínio pra poder coletar a liberação e autorização de acesso ou a notificação aí do delivery ou da prestação de serviço. Agora, o que é importante entender? O atendimento no primeiro toque significa que o operador tá disponível, atendeu e, a partir de agora, ele vai conduzir o atendimento. Só que a liberação do visitante aí depende de você, morador. Se você cadastrar o teu visitante no aplicativo, se você avisar que teu visitante tá vindo, se você mandar a palavra, se você mandar a chave virtual pro teu visitante, ele vai ser liberado imediatamente, não vai demorar nada pra entrar no prédio. Agora, se você não avisa nada, não registra no aplicativo, não diz que você tá esperando um visitante, que o nome dele é João José Maria, a portaria, a partir do momento que atende essa ligação, ela vai ligar na tua unidade pra coletar a autorização pra liberar o acesso desse visitante. E nesse instante, você pode estar no banheiro, você pode demorar pra atender o interfone, pode ser que a portaria ligue no seu celular, pode ser que ligue num outro número de uma outra pessoa ali do teu apartamento, ou seja, então, a partir do momento que eu atendi no primeiro toque, eu já estou disponível pra dar seguimento ao procedimento de liberação. Só que eu preciso que você, morador, interaja também rapidamente. Então, se você cadastrar no aplicativo, eu já vou ter a ciência da chegada desse visitante, e naturalmente eu vou liberar imediatamente. Tocou? Portaria, bom dia. Ah, bom dia, meu nome é Walter, eu vou no apartamento 51. Ah, seu Walter, o senhor já tá liberado, pode entrar. Tenha um bom dia, tenha uma boa estadia. Pronto, eu faço a liberação. Agora, se eu toco o interfone, qual que é teu nome, Walter? Vou no apartamento 51, só um minuto. Aí o operador vai ligar no apartamento, vai ligar no celular, toca duas, três vezes no apartamento e você não atende. Enfim, aí o teu visitante vai ficar lá fora exposto e demorando pra ser atendido. Inclusive, eu vou deixar aqui no card um vídeo que fala a respeito disso. Antecipação e liberação antecipada do seu visitante. Veja esse vídeo, é muito importante você entender quanto tempo leva pra gente liberar um visitante que foi autorizado antecipadamente, em detenimento a um outro visitante que não foi autorizado e a operação tem que ficar procurando o morador, ligando no apartamento pra poder coletar a liberação dele. Tá legal? Então, veja esse conteúdo. Não se esqueça, gente, minha portaria mais segurança em primeiro lugar. Não pode abrir mão da segurança em detenimento da redução de custo. Lembre disso. Então, minha portaria mais segurança, tecnologia e economia pra você, pros seus moradores, pro seu prédio. Leve esse conteúdo pra todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal da MinhaPortaria.com, se inscreva. O YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante e todo mundo que procurar a respeito de tecnologia de portaria remota vai ser direcionado pra cá porque a gente tem um conteúdo específico pra satisfazer a dúvida que você tem aí. Tá legal? Caminha aí pros moradores do prédio. Até o próximo vídeo.